Pessoal, infelizmente, tenho que fazer vídeo rápido, boa noite Porque parece que ninguém tem mais saco para assistir vídeo longo O Instagram não deixa mais rodar, então vou tentar fazer o mais rápido possível Já mostrei, vou mostrar de novo agora dentro da loja Que me pediram, caçamba, etc Então vamos lá galera, Ranger, 1998 Pé de boi que a gente fala, só tem direção hidráulica Não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica Não tem... trava elétrica? Não lembro Mas não tem ar-condicionado Porém é uma raridade, raridade porque não tem um retoque de pintura sequer 32 mil quilômetros Lembrando que as mais completonas o pessoal guardava mais Mas essas, esse tipo de carro sem área Os caras pegavam para malhar mesmo, para bater Então aonde você vai achar uma dessa com 32 mil quilômetros Os adesivinhos aí que saem nos cantinhos Os cinco pneus originais de fábrica Cinco pneus originais de fábrica Aí vem o inteligentão e fala que já venceu, data de validade Mas ele não sabe que colecionador ama isso E faz parte do colecionável Então tá aí ó, caçamba com protetor de caçamba zerado Não carregava nada aí ó Zerado, zerado Carro sem igual no mercado Por 65 mil Não tem, os caras pedem nessa Caindo aos pedaços, 30, 35, 40 Mas caindo aos pedaços Esse carro não é para usar Vai usar, lógico, uma vez ou outra Mas é de coleção Então o colecionador adora isso Mostrar o estepe Ó, estepe sem uso Ali é por baixo Ó, adesivinho de papel ali ainda ó Ou seja, nem chuva direito passava nesse carro Na poça d'água Vendo aí o adesivinho de papel Estepe sem uso Não lavamos por baixo Porque não tem quem lava aqui Lanterna, farol, piso Tudo original, isso aí sem dúvida Então, 65 mil reais Não tem outra dessa no mercado Vou mostrar o interior Esse barulho é chato Todos os adesivos aí Tudo bonitinho Olha a tapeçaria do carro Olha os bancos Ó Sensacional, pessoal Não tem duas no mercado Tem 32.477 km Aí Som original Intacta, intacta Vou mostrar o motor Aí, agora vai Sem igual No mercado Vou dar uma pausa aqui Mostrar o motor Beleza? Pera aí Olha que beleza Ó Os adesivos aí Da concessionária Adesivo ali Ó Olha isso Olha isso O adesivo Tudo, tudo Novíssimo O que o Will largou aí? Selinho Todos os selos aí, ó Todos os selos Intacto Intacto Cara, sensacional Sensacional Minuto que agora vou dar pausa Pra fechar Fechou Então tá aí, pessoal 1998 Sem nenhum retoque de pintura Intacta Cinco pneus originais De fábrica Maravilhosa 65 mil reais Qualquer coisa Só chamar o papai aí No ATS E bora negociar Essa maravilha Que é sem igual Beleza? Um abração a todos Fui